Olá, hoje eu vou ensinar você a realizar o rastreamento pelo site da TNT Mercúrio Primeiramente vamos acessar o site da TNT, que é tnt.com Ao abrir o site vamos rolar até achar esse botão laranjado onde diz rastreamento TNT Mercúrio Acessando, basta nós preencher os dados necessários Em tipo de cliente vamos selecionar destinatário Em seguida vamos preencher o nosso CPF, o qual foi utilizado para realizar a compra Em seguida em filial de origem podemos deixar todos Em tipo de documento vamos selecionar nota fiscal Após selecionar vamos digitar o número da nota fiscal no campo número do documento Feito isso, basta clicarmos em buscar Aguardamos, quando carregar essas informações Clicamos no número da nossa nota fiscal destacado em azul Para abrir o rastreamento Nessa tela vamos ter acesso a todos os estágios da nossa mercadoria Se está em trânsito, se está na filial de destino, se está em rota de entrega Se já foi finalizada E aí Obrigado.